Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoryu e hoje estamos aqui para estar reagindo a Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen. Hollow Purple do Okabe. O que é Hollow Purple? Hollow. Hollow me lembra o negócio do Ichigo, né? Hollow é um Shinigami. Shinigami é o Hollow. Não. Hollow não é demônio ou algo assim? Não. Não sei, deixa eu pesquisar. Hollow Purple. Ah, é aquele poderzinho do Gojo que ele faz assim, né? Como é? Não lembro. Como é que faz? É como uma coisinha que sai aquela bola roxo que sai destruindo tudo que ele usa no anime? Ah, tá. Não lembro como é que ele fala isso. É, enfim. Cara, é isso. Acabei de descobrir aqui. E lançamento do Okabe. Satoru Gojo. Ah, é o vazio roxo. Oh, meu Deus. Sim. Hollow é vazio. É vazio. Sério? Hollow tem um buraco, né? Oh, faz sentido, rapaz. Não sabia disso, não. Enfim, gente. É isso. Burrices aqui. Cara, e antes de começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like aí, se inscrever, ativar o seu rio e também deixar o comentário, tá? Porque estamos em busca do 30k, falta apenas dois casinhos pra gente. Pegamos 28 por sinal, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado pra gente. E dá esse apoio se inscrevendo se você é novo, que é o de paraquedas aqui, ou já é antigo, tá? Queria avisar também que o Okabe, ele tem uma vez muito importante no começo do vídeo, aqui ó, vocês estão vendo aqui no começo. Vamos lá, cliquei no link dele pra ajudar, gente. Quando vocês clicam no link, ajuda demais. Só clicando e baixando ali o que ele tá fazendo a D, ajuda demais ele. E é isso. Se vocês gostam dele, vão lá ajudar, gente. Por favor. Cara, temos aqui a ficha técnica, né? Letra, voz, mix, master pelo Okabe. Diretor e visual pelo Darkus. Edição por Zet, Mizaki, Chaos, Scar e Darkus. A gente tem ali o Beat pelo Zayne, né? Tambineu pela MS Dyke. Bravo demais. Mas, ilustração também pela Karen. Karen, pelo amor de Deus. Cara, a Karen trabalha demais, velho. Cara, e legendas personalizadas do YouTube, ele pelo Haruki. Mano, a Karen, ela é muito, como fala a palavra? Tanto que, normalmente, lá no Instagram sempre tá que ela tá com a agenda fechada, né? É. Como é que é o nome quando a pessoa é muito desejada, os trabalhos, assim? Requisitada. Requisitada. A Karen é muito requisitada na cena geek, cara. Porque os trabalhos dela são incríveis. Ela faz umas coisas lindas. Por sinal, essa própria Thammy do Okabe tá muito, muito linda, cara. Então é isso. Vamos ativar a legenda aqui. E sem mais enrolações, play. E tá vindo, hein? Nova temporada. Nova temporada. Nova temporada. Homem. 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 Iiii, vai dropar. O que é isso? AHHHHHHHHH Ele saiu, ele saiu, ele não está mais preso Ele saiu do seu, do seu, que, 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 que. Não, pera, porque ó esse, esse quadrado aqui AHHHHHHHHHH Isso aqui é o bagulho que selou ele AHHHHHHHHH Ele tá quebrado, então, ele, ele, que? Quem? Quem? Será que ele mesmo conseguiu sair? Não, não é possível. Itadori. O que? Talvez o Itadori tenha... Mas o Itadori nem é forte o suficiente pra... Mano... Falaram que o Itadori tava forte, uai. Pera aí, deixa eu ver se... Ai, quem que... Ah, lembrei. Eu acho que falaram nos comentários que o único... Um dos únicos possíveis, né, pra quebrar esse... Esse selamento era um tal de anjo. Era um anjo, que eu não sei quem anjo que é esse. Que era algum rival do Sukuna, eu não entendi direito, mas falaram que ele era um dos únicos que podia quebrar esse selamento. Então foi ele ou ela, não sei. Na música de Shibuya tinha um cara que tinha asas de anjo, não tinha uma pessoa que tinha asas de anjo. Ai, eu não lembro, eu não lembro. Mas enfim, vamos aqui. Bora, bora que eu te dá. Lindo! 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 Mas ele não pode, né? Referência? Ah, ele falou. Ele fala isso. Imagina esse homem puto. Cara, eu acho que ele... Mano, eu não sei. Cara, eu acho que ele... Mano, eu não sei. Ah, esse olha quem voltou, eu acho que sim. Sabe por que eu acho que é um spoiler? Hã? Por que que o Pedro apareceu na live falando que tinha sido lançado? E como o Pedro é o rei dos spoilers, eu acho que é um spoiler isso. Como assim? Tipo, ele foi na live e falou... Olha, o Okabe lançou a música do Satoru Gojo, veja, não sei o quê. E o Pedro sempre quer dar spoiler pra gente. Rapaziada, pra quem não sabe, Pedro... É o nosso mod. Esse nome, Pedro, é de um moderador lá das nossas lives. Só que o que que acontece? Esse moderador, ele é muito famoso na live por dar spoilers. Sim, um moderador dando spoilers. Ele já perdeu o mod dele por alguns minutos por causa disso, porque eu estava meio exaltado com ele. E ele tem uma energia de dar muito spoiler pra gente. Então, faz sentido mesmo agora. É, porque tipo assim, quando lançou aquela música do... Tinha o Megumi com a cara do Sukuna, ele já... Na hora ele já falou pra gente ver. É, e também tem uma coisa que eu vi no Facebook. Você até viu comigo. Aquela... Era uma foto do... Aquela mesma foto que tá na edição de quando ele fala que olha quem voltou. Só que com a marca do Sukuna, mas tipo... Era um fake spoiler. É, mas era... Eu acho que era um fake spoiler. Não sei se era verdade, porque nem faz sentido o Sukuna usar o corpo do Gojo. Mas... Imagina. É, cara... Nossa, mas imagina o Sukuna no Gojo. O Sukuna no Gojo. O Sukuna no Gojo. Maluco? Não tem pra ninguém essa desgraça. O Kaba mata todo mundo. Ia ser muito pica. Não. Porque o Gojo ia ficar mais gostoso ainda. Mas não. Não ia rolar. Não dá. Eles não se encaixam, sabe? Não bate. Eles querem se matar. Esse... Esse é o... Bom. Mano, enfim, cara. O Okabe mandou demais essa música. Eu curti muito porque... Essa música, ela combina muito com o estilo do Gojo. Mano, eu achei totalmente combinado. Quando... Da própria letra da música. Tipo, ele todo brincalhão, assim, todo zoeirão ali, cara. Quando... Quando começou esse beatzinho, eu já até ia falar, mas eu acabei não falando. Que esses beats, assim, já me lembram o Gojo. É um beat mais eletrônico, né? É um beat muito puxado pro Gojo, cara. E assim, a temporada nova de Jutsu tá aí, né? Acho que esse ano já chega, se eu não me engano. Já até saiu o trailer. Eu estou muito ansioso. Tem junho, acho. É, eu não lembro até que parte de eles vão... Eu acho, eu acredito. Quer dizer, eu tenho quase certeza, na verdade, que eles vão contar somente o arco do passado do Gojo, né? Que é o arco do Toji. Oh, meu Deus. Obrigado. Esse dia chegou. Pra quem não sabe, eu sou muito fanboy do Toji. O arco de Shibuya, né? A gente vai contar, não? Não, acho que não. Vai ser só flashback. Eles nem vão fazer uma temporada de flashback. Então, eu já vou chegar aí. O Toji é simplesmente o personagem favorito de todos os animes. Então, pra mim, essa temporada que o Toji vai aparecer é um grande... Ai, meu Deus. É um grande, né? Ai, você se decepciona com o Toji do anime. Ah, tem chance, cara. Tem chance. Mas o que eu ia falar nesse caso é que os mangás e os animes, eles têm esse porém de fazer o quê? O mangá ele é gigante e o anime eles encurtam, eles tiram alguma coisa. Pelo que eu me lembre da minha vaga memória curta, da minha memória bem horrível que eu tenho, se eu não me engano, eu acho que no mangá, se a gente for mesmo encurtando, eu acho que vai ter só o flashback. Eu não lembro se acontece mais alguma coisa. Eu duvido muito que eles vão fazer algo só, tipo, uma temporada inteira só de flashback. Duvido muito. Mas é porque é um flashback bom, não é um flashback ruim. Não, mas mesmo assim, se fosse assim eles faziam um filme igual do Yuta. Talvez eles façam um flashback e, sei lá, faltando 4 episódios pra acabar a temporada, eles iniciam o Arco de Shibuya. Porque se eu fosse, se eu fosse o diretor, e eu faria com certeza uma terceira temporada de Jutsu Kaisen com o Arco de Shibuya, pra dar aquele final, sabe, aquele final de temporada que todo mundo ali fala, meu Deus, o Arco de Shibuya. Aí na próxima temporada do Arco de Shibuya. Mas eu não vou aguentar e esperar. Eu também não vou mais. Na verdade, é que eu já vi o Arco de Shibuya. Eu já li o Arco de Shibuya, pra quem não sabe, rapaziada. Eu já li o mangá de Jutsu Kaisen, específicamente o Arco de Shibuya, que é o Arco do Passado do Gojo. Então, por isso que eu tô falando que, na minha opinião, eu acho que eles não vão fazer Shibuya. Sabe por que eu acho? Porque eu não sei se vai caber. Shibuya é muito grande. É. O Arco do Shibuya, pra mim, eu não lembro direito, mas acho que é muito grande. Eles podem fazer parte 1, parte 2. E daí, tipo, daqui, sei lá, um mês, tipo, eles saltam uma temporada, depois de um mês, um mês e meio, eles saltam outro. Sei lá, só se eles encurtar esse Passado do Gojo em dois capítulos, três capítulos. Eles podiam fazer um filme, né? Não, talvez eles encurtem dois, três capítulos, se pá. Mas, enfim, rapaziada, é isso. Parabéns a toda a produção do Okabe. Cara, a música ficou perfeita, edição lindíssima. O Okabe sempre manda demais, combinou demais com o personagem e a interpretação dele. Não sei se foi um spoiler que a gente pegou. Acho que foi, eu acho que foi. Mas falem aí nos comentários. Pode falar, a vontade tá liberada. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho e também deixe seu comentário, porque isso ajuda bastante a gente. Estamos em busca do 30k, falta muito pouco. Então dá esse apoio pra gente aí, tá? É isso. Muito obrigado pelo todo apoio. E bye. E tchau.